Mano, se liga nesse cara pegando milhares de ovos de sapo da natureza e levando pra casa pra criar no aquário Cara, que não demorou muito pro filho da p*** ter uma infestação de zigoto, é, girino dentro do aquário dele Mas agora, pra quê, né mano? Nossa, mas quando tudo isso daí virar sapo, ele vai enfiar aonde? Segundo ele, essa ideia de merda seria uma forma de minimizar as perdas de girino que tá tendo na região por conta da seca Então a solução que esse gênio pensou foi de coletar mais de 1 milhão e 400 ovos de sapo pra poder criar dentro de casa Porque, segundo ele, o objetivo era criar um exército de sapos Só que o infeliz me soltou essa cambada de otário no quintal dele E o bagulho começou a invadir o quintal dos vizinhos Oxe, Rick, você não tá sendo um pouco grosso não, o cara só queria ajudar Eu sei que ele queria ajudar, só que mano, ele não é a única pessoa que faz isso Além de que, embora a seca severa seja um problemão do c*** pros girinos Soltar esse tanto de sapo no quintal dele, porra, só piora Porque nem o quintal dele e nem ele tem recurso necessário pra manter esse tanto de bicho Além de que existem aves, alguns répteis e até alguns peixes que se alimentam dos ovos desse sapo É justamente por isso que a firme ataca milhares de ovos de uma vez Porque ela sabe que metade deles vão sobreviver A outra metade vai...